O bairro é tranquilo e a criançada brinca na rua, mas com a situação como está, a liberdade virou um perigo. O Miguel estava tirando as tábuas daí, aí o escorpião veio e estava quase picando o Miguel. Aí eu falei, ó escorpião, o Miguel foi lá correndo, chamou a mãe dele. Você ficou com medo? A mãe do Luiz Miguel veio correndo. Ela contou que na casa dela já apareceram quatro escorpiões e o marido dela já foi picado. A gente estava arrumando umas plantas, né? E aí ele pegou a tábua por baixo assim, sentiu o dedo dele uma picadinha, né? Aí ele olhou, falou assim, nossa, mas alguma coisa me picou. E eu olhei de barra a tábua e nós vimos que era um escorpião bem pequenininho. Aí a gente correu para a emergência, né? E não deu nada, não passou nenhum remédio, nem nada. Aí passou uma semana depois, deu cólica de rins nele. E desde então o medo é frequente aqui. Na casa do pai da Fernanda encontraram esse escorpião e a irmã dela foi picada enquanto tomava banho. Em casa, ao invés de relaxar, é uma tensão o tempo todo. Ainda mais que nós temos criança, né? Aqui na rua o que mais tem é nossas crianças. Dentro de casa senta no chão, né? Põe o colchão, deita, tem que estar olhando debaixo do colchão o tempo todo. Onde a criança vai sentar. Porque é o tempo que está achando. A maior preocupação é com as crianças. Com as crianças, né? A criança já teve caso aqui que já faleceu. Criança de três anos aqui em Trindade que foi picada. Os escorpiões gostam de umidade e pouca luz. Por isso se proliferam facilmente em lugares como estes, que tem restos de madeiras, telhas ou tijolos empilhados. E até assim, ó, na parede com essas frestas que tem nos tijolos. E os moradores aqui do Residencial Rosa Morena reclamam também de casas que estão até para vender, mas praticamente abandonadas. O lugar é fechado, mas lá dentro um matagal danado, muito entulho e lixo jogado. Da mesma forma que nos lotes baldios. O dono dos lotes não limpa e vai jogando cada vez mais lixo. Porque está cheio de lixo ali, tem tudo em conta de trem. Tem televisão velha, sabe? Tem monitor de trem, tem pedaço de vaso, né? Tudo quebrado, cheio de lixo. Os moradores pedem que algo seja feito antes que alguma criança seja picada e a situação fique ainda mais séria. É limpar esses bairros, esses lotes baldios que estão cheios de entulho, essas casas desocupadas, fechadas, que ninguém usa, aí juntando uma rapalhada, uns insetos, talhada, que junta tudo, aí vai gerando, acho que os insetos prejudicam as crianças.